Olá, o meu nome é Aldice Lopes, eu sou diretor artístico aqui do Centro Cultural de Santa Guaíra e eu estou aqui junto com o nosso maestro titular, Roberto Tiberiçá, para fazer um convite a todos vocês da nossa série juntamente com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Maestro, qual é essa série? Nós vamos começar a série Ouro do Teatro Guaíra, onde nós vamos apresentar o ciclo completo das quatro sinfonias de Brahms, o que há de mais lindo no repertório orquestral. Maestro, e para cada concerto um solista diferente? Sim, são quatro concertos, então no primeiro concerto junto com a primeira sinfonia, será o pianista russo Dmitry Shishkin. Depois nós teremos o violinista brasileiro Guido Santana, que vai tocar o concerto de Tchaikovsky para violino. Depois nós teremos a Valentina Lititzia, que vai tocar dois concertos de Liszt. E por fim, Christian Boudou, que vai tocar um concerto romântico escrito pelo compositor brasileiro Ekel Tavares. Estaremos agora dia 9 de maio, série Ouro, Orquestra Sinfônica do Paraná. Nesta quinta-feira dia 9, às 20 e 30 horas. Repetimos o mesmo concerto, maestro, no domingo dia 12, às 10 e meia da manhã. Orquestra Sinfônica do Paraná em série Ouro. Venham!